Música Quantas coisas tem passado até esse momento Quantas coisas tem para lembrar de sofrimentos Os dias vezes tem passado sem sentido Sofrer, chorar, se lamentar por tantas coisas A vida às vezes pega de surpresas Angústias, mágoas, dores, muitos sofrimentos Meu irmão, tudo é permissão de Deus A promessa de Deus ele não esqueceu Levante agora e pegue o que é seu Tome posse da vitória A promessa de Deus ele não esqueceu Levante agora e pegue o que é seu Tome posse da vitória Saúde, conquistas Muitas bênçãos, alegria de viver Saúde, conquistas Muitas bênçãos, alegria de viver Alegria de viver Quantas coisas tem passado até esse momento Quantas coisas tem passado até esse momento Quantas coisas tem para lembrar de sofrimentos Os dias vezes tem passado sem sentido Sofrer, chorar, chorar, se lamentar por tantas coisas A vida às vezes pega de surpresas Angústias, mágoas, dores, muitos sofrimentos Meu irmão, tudo é permissão de Deus A promessa de Deus ele não esqueceu Levante agora e pegue o que é seu Tome posse da vitória A promessa de Deus ele não esqueceu Levante agora e pegue o que é seu Tome posse da vitória Saúde, conquistas Muitas bênçãos, alegria de viver Saúde, conquistas Muitas bênçãos, alegria de viver Alegria de viver Alegria de viver Muitas bênçãos, alegria de viver Muitas bênçãos, alegria de viver Muitas bênçãos, alegria de viver